Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha Então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal Clica aí no botãozinho de se inscrever Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo Não esquece de comentar porque também é muito importante Agora sim, partiu pro vídeo, haha Ah, seguinte, mano, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, mais um vídeo da nossa série de Craft Sim, mas galera, dessa vez, mais um vídeo da nossa querida série Mas no episódio de hoje aqui do canal Goten, mano, temos um vídeo impressionantemente pedido por vocês Estamos aqui também com a Vitoriazinha, vamos falar com ela Vamos falar com ela, galera, vamos apertar a mão Um dia as pessoas vão esquecer o aperto de mão Ah, mas ela gostou, hein Ah, entendi, ela falou tipo assim Um dia as pessoas vão esquecer, mas tipo, eu não esqueço Ah, obrigado Vitória, muito obrigado Tá vendo que ela ficou positivo também, né Legal, nosso relacionamento tá muito bom, mano É isso que é muito legal Bom, minha casa deu uma baita evoluída Porque eu vou ter um filho, galera, como eu sempre disse pra vocês A gente vai ter um filhozinho E mano, sério, tem que bater muito joinha nesse vídeo pra mim ter outro filho, cara Pra mim ter um filho, né, o primeiro Tem que ter muito joinha mesmo Muito, muito, muito joinha mesmo Tipo, cara, tem que lotar, tem que bater pelo menos mil e duzentos, cara Senão eu não vou ter um filho na série Então, deixe joinha e se inscreve no canal também Não perde tempo, cara Você não tem ideia como um inscrito novo ajuda o canal Mano, sério, um, apenas um inscrito ajuda muito, cara Então, se inscreve, temos vídeo às onze, às três, às seis e às oito, beleza? Bom, resumidamente, galera A Vila deu uma evoluída Aliás, nosso servidor aqui deu uma evoluída em si E ele tá bem legal, olha isso A visão panorâmica aqui pra vocês Cara, deu uma evoluída bastante Aliás, eu vi isso aqui na casa do Bruno, tem uma cama elástica Não sei porquê, mas eu vou entrar aqui, cara E vou fazer um negócio Nem sei se ele tem em casa, deixa eu ver Ai, 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 buguei Beleza, desbuguei Ah, sobe Nossa, maldito Nossa Calma aí Ô, caramba É, ó, a escada do Bruno é bugada, olha que legal Ah, Bruno Essa escada é bugada Aí, pronto, subi Eu quero testar esse negócio aqui Vamos lá Entrei Ó, peraí Não Ah, subi Uhul Que louco, mano Bom Hoje, galera, a gente vai fazer a casa dos meninos E, galera, sério Eu tô muito empolgado Eu vou ver se tem alguém na vila aqui jogando Pra me chamar E, cara Olha, esses são Esses são os caras de verdade, cara Ó, eles são os caras Galera, mais uma coisa que eu ia falar Comentem Vocês são da Ultimate Porque eu sou, velho Ultimate, pra quem não sabe É o nosso grupinho do YouTube Tem a galera toda aqui Eu, Bruno Léo X, hein Todo mundo Mano, vou dar uma volta pela vila Ver se eu acho alguém, velho Pra fazer a casa dos meninos Porque vocês pediram muito Pra que a casa dos meninos Fossem feitas Porque eu fiz a casa das meninas aqui, né Onde as meninas vivem felizes, cara E elas gostam muito dessa casa Então, vamos aqui Casa nova, mano Tem um careca lá dentro, velho Oi É, então você tá aí, velho Será que é a sua casa? É, tava fazendo o episódio da School Ah, entendi Então, cara Eu vim te chamar Ih, X, não sabia que você tinha uma casa tão grande Aham Ah, galera Esse aqui, pra quem não sabe É o X, hein O gringo do servidor O gringo, né Porque ele é português De Portugal, galera E realmente de Portugal, tá? Se quiser conhecer o canal dele Tá na descrição Como sempre aí Assista lá e fala assim E comenta Vim pelo Goten Comenta Mas lota os comentários desse português Maldito Que, mano Vocês tem muito o que comentar lá E, velho Deixa o joinha também Não esquece de se inscrever no canal dele Porque ele também grava Craft Sims Se quiser mais ver uma expansão da série Corre no canal dele X, hein Há um tempo atrás Eu fiz a casa das meninas E agora eu fiz a casa dos malucos Meninos Hehe E olha aqui, cara Tá bem legal Ó, ó Que maneira, velho Ó Casa dos malucos Casa dos malucos, é Maluco Maluco Cara, essa aqui é a casa dos malucos Tem quatro camas E guitarras, cara Sério, tem guitarras aqui dentro Cara, isso é muito louco O que você achou? Gostei, só chutar a guitarra Niaum 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 Cara, isso parece um violão mesmo Uma guitarra, sei lá Bom X, hein Sabe o que a gente precisa fazer? Chamar Garotos Pra vir pra casa, cara Caramba Vamos procurar com o garoto, cara Eu tô procurando Vamos procurar A gente Você clica nele E pede pra ele te seguir, tá X, hein Ok Beleza Daí, ó Seguindo Eu já sei Já sabe, já Ah Eu vou mandar o King pra lá Ô, porque galera Pra quem não sabe Ah, pra quem não sabe O X, hein E o King Tão brigando pra ter uma namorada Olha isso Olha isso, X, hein Pra que isso, X, hein Anda Anda cá X, hein Quando você levar o cara pra dentro da casa Sabe o que você faz? Clica com o botão direito nele e bota É... É... Definir casa Aí, ó Só chama aí o Anda cá, King Anda cá Entra, King Agora clica nele e bota Agora Definir casa E bota pra ele se mover livremente agora Aê, borra Temos três moradores, X, hein Ó Pronto Pega esse japonês aqui, ó Ih Eu vi um aí que tem um chapéu E quem tá cruel? Aqui, tá aqui Anda cá Não fecha a porta na cara É, tem um cara fechou a porta na sua cara? Uhum Bom, já vou levar aqui, ó Já vou levar aqui uns caras aqui Tem uma criança aqui também Ah, isso Criança não Aqui, ó Uns caras morando na rua aqui, caramba Morador de rua, velho Vamos levar Eu só consigo levar um de cada vez Anda Eu não quero vir Anda, João Anda, João Nome do cara é João Cara, vamos tirar esses moradores aqui da rua E bora levar lá pra dentro, velho Bora, X, hein Eu tô levando, hein Eu já tô levando, eu tô levando já Pode vir aqui pra casa Tá aqui um escleto Ó Ô, X, sabe o que é mais legal De fazer essas casas? Porque tem uns caras que ficam morando na rua Agora eles, tipo, não precisam morar na rua, tá ligado? Isso é muito maneiro Ah, definir como casa Mova-se livremente Beleza X, né, já botei umas 500 pessoas aqui na casa já Consegui mais um Peraí A casa vai ficar lotada Vai, meu Definir como casa Mova-se livremente Ó que legal Nossa, cara, tá ficando muito legal A nossa vila tá evoluindo e muito, cara Nossa Casa e Verso livremente Aqui esse cara Ih, esse cara aqui eu já Botei pra definir como casa Mova-se livremente Aê, boa O cara A gente salvou, tipo, umas 500 pessoas Da rua agora, hein Fecha a porta Ó que beleza, Xim Boa, conseguimos, cara Tem mais alguém que tá morando de rua? Ó Só que eu tô vendo a menina Então, vamos levar algumas meninas lá pra dentro Mas, tipo, as que não são guerreiras Porque guerreiras moram na rua mesmo Eles moram Ah, não Olha aquele outro que vai ter comigo Eu vou levar ela pra casa Beleza, então eu vou levar essa menina aqui Cara, a gente tá só Ó, um cara que já mora numa casa aqui Vou levar essas meninas que moram na rua Pra elas não ficarem, tipo, morando na rua Que é muito ruim pra elas, tá ligado? E é isso Só as guerreiras que a gente pode deixar na rua Porque elas são guerreiras Então eu vou conseguir uma acordada de noite Então, né É pra nos defender É, exato É, aqui Definir como casa Mover-se livremente Definir Ah, mas eu vou ver o King Que é guerreiro lá pra dentro Ah, mas o King é chato Então ele pode ficar lá Fechar como casa E mover-se livremente Pronto Agora tem mais umas Quatro meninas na casa das meninas E mais uns Vinte e cinco Maluco na casa dos homens, né É, XZ Parece que deu certo, hein E um monte de guerreiro na rua É verdade Mas guerreiro, guerreiro Tem que ficar aqui Porque eles Nossa, tem um molequinho Morando na rua, XZ Pois é Peraí, é menino Ou é maluco? É maluco Eu não consigo clicar nele, não É a casa dos meninos Eu não consigo clicar nele, não Será que se ele der um tapa? Não, acho que você vai acordar Deixa eu ver Ô, foi mal Ih, não dá não Não dá pra clicar nele, não Não dá Esquece, deixa ele dormir aí Bom, galera Conseguimos Boa XZ Nossa, mandamos bem, hein Mandamos ver Limpamos Quando diz limpar É organizarmos a rua Organizamos Boa Cara, eu queria muito saber O que é isso aqui? O que é isso aqui? Casa do Bob Casa do construtor, galera Nossa, eu acho que esse construtor É o Otaku, hein Aham Acho que ele é o Otaku Acho que ele gosta muito do Japão, hein Ó, que legal a casa dele Acho que eu posso Acho que eu posso levar esse boneco pra mim Acho que você pode, hein Acho que ele não vai perceber, não Leva ele Ah, pronto Levamos, roubamos o construtor, galera Bom, mano Se você gostou Já sabe Clica no joinha E, mano Sério Não esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho E me seguir no Instagram Onde eu posto minhas fotinhas Beleza? E, cara Mais uma coisa que vocês têm que fazer, galera É simplesmente pegar E passar no canal do Xxzen Xxzen Hã? Xxzen Quem é esse? Você Tô puxando a cara aqui Pra ele ficar na cara dele, né Beleza Eu sou Xzen Não, você é Xxzen Passa no canal do Xxzen, galera E se inscreve no canal dele também Comenta Vim pelo gotem lá Lota os comentários dele E é isso Tamo junto É nóis Valeu, falou, fui E... Tchau Fui Tchau 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 Tchau